Tira o lanceu, vem comigo, depois eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça da pós Pô, qual foi, digam? Tá de sacanagem, mano? Tira esse bagulho aqui, porra é essa, rapá? Tá de marola? Ah, é por isso que eu tô falando que tu tá virando viado, mano Vai tomar no cu, qual foi, digam? Tá de marola? Se liga, rapá Bora, mano, tira esse bagulho daí, parceiro Tá maluco, qual foi? Vou nem ter de legal, vou aí na barbearia, mano Pô, digam, papé, vai tomar no cu, rapá Que porra é essa? Tá maluco que pode apresentar pra minha mãe o que, rapá? Já pensou, porra, minha mãe via, irmão é negãozão, porra Contigo, tá maluco, qual foi, digam? Se liga, rapá, apaga essa porra aí, vambora, mano Qual foi? Foda-se, vai tu e ele pra casa do caralho, mano Vai tomar no cu, vai tu e ele pro inferno Só me tira dessa porra, essa palhaçada aí, qual foi, mano? Vou nem ter de legal, não, hein? E aí, digam, filha da puta Todo mundo já viu, mano? Tá me mandando mensagem, mano Tira esse bagulho aí, qual foi, mano? Não vou ter de legal, não, hein? Vai o satanás de que é o homem da minha vida, a desgraça Vai tomar no cu, rapá Que porra é essa, rapá? Ué, mano, vai tomar no cu Vou parar de cortar cabelo contigo Saber que tu tava virando viado, rapá Porra, qual foi da parada, rapá? Pô, vou te dar uns tiros, digam O que acontece lá em casa, vai tomar no cu, mena Qual foi? Coé, mena, tô te bloqueando, mano Vai tomar no cu, não fala mais comigo, não, pra ser Papel é reto Presidente, terceiro O que acontece lá em casa, vai Vou tomar no cu, mena, блин Vou tomar no cu, mena, tenha